Se na tua vida nada vai bem, clome o sangue de Jesus e faça o seguinte Fogo no lombo dele, faça esse tal fugir A igreja expulsa e ora o inimigo vai embora Jesus Cristo tem poder E em nome de Jesus, o poderoso da cruz O tentador tem que sair Sai, sai, fogo no lombo dele Sai, sai, e fogo no lombo dele Se o crente não vigiar, o tentador vai chegando Dificuldade nos lares, os casais se separando A comenda na igreja que divide os irmãos É um tal de diz que diz que vejam que situação Fogo no lombo dele, fogo no lombo dele Fogo no lombo dele, faça esse tal correr Pra esse tal não tem lugar onde há fogo e poder Fogo no lombo dele, fogo no lombo dele Fogo no lombo dele, faça esse tal fugir A igreja expulsa e ora o inimigo vai embora Jesus Cristo tem poder E em nome de Jesus, o poderoso da cruz O tentador tem que sair Sai, sai, fogo no lombo dele Sai, sai, e fogo no lombo dele O irmão que ora a pouco, o tentador vem de mansinho Só quem sua santidade te desvia do caminho Diz que a igreja de hoje vive em tempos modernos Dá um passinho pro mundo, outro passinho para o inferno Fogo no lombo dele, fogo no lombo dele Fogo no lombo dele, faça esse tal correr Pra esse tal não tem lugar onde há fogo e poder Fogo no lombo dele, fogo no lombo dele Fogo no lombo dele, faça esse tal fugir A igreja expulsa e ora o inimigo vai embora Jesus Cristo tem poder E em nome de Jesus, o poderoso da cruz O tentador tem que sair Sai, sai, fogo no lombo dele Sai, sai, e fogo no lombo dele O tentador não pode com os lavados do sangue Aquele sangue inocente derramado lá na cruz Pastor de cajado na mão e os crentes obedientes O tentador vai embora, este povo é valente Fogo no lombo dele, fogo no lombo dele Fogo no lombo dele, faça esse tal correr Pra esse tal não tem lugar onde há fogo e poder Fogo no lombo dele, fogo no lombo dele Fogo no lombo dele, faça esse tal fugir A igreja expulsa e ora o inimigo vai embora Jesus Cristo tem poder E em nome de Jesus, o poderoso da cruz O tentador tem que sair Sai, sai, fogo no lombo dele Sai, sai, e fogo no lombo dele Sai, sai, fogo no lombo dele Sai, sai, e fogo no lombo dele